Tu és aquele a quem mais quero a cada instante Tu és aquele que nunca esqueço até de estar É o que te espero e desespero Quem no mundo te quer mais Não há tal vez, só tu não vês Tu és aquele por cujo amor darei a vida Tu és aquele que eu sigo sempre tão esquecida Sou quem te espera, quem por ti sonha E quem reza cada noite por teu amor Eu estou aqui, aqui para quererte Eu estou aqui, aqui para adorar-te Eu estou aqui, aqui para dizer-te E assim como eu, a ninguém te amou Tu és aquele a quem mais quero a cada instante Tu és aquele a quem nunca esqueço até de estar É o que te espero e desespero É quem no mundo te quer mais Não há tal vez, só tu não vês Tu és aquele por cujo amor darei a vida Tu és aquele que eu sigo sempre tão esquecida Sou quem te espera, quem por ti sonha E quem reza cada noite por teu amor Eu estou aqui, aqui para quererte Eu estou aqui, aqui para adorar-te Eu estou aqui, aqui para dizer-te Amor, 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 amor Amor, 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 amor